O placar da estreia não foi o que o time esperava, mas o resultado não desmotivou os jogadores. A derrota foi triste, sofrida, mas da derrota nós vamos tirar muitas lições, aproveitar as coisas boas que nós fizemos no jogo, principalmente no segundo tempo. Para aliviar a tensão da derrota contra o Grêmio Esportivo Anápolis, o treino da semana da Anapolina começou na academia. Hoje ainda é recuperação para os atletas que atuaram ontem, aqueles que jogaram mais tempo obviamente vão entrar na parte de regenerativa, de recuperação e os demais vão treinar na parte técnica. Para o próximo jogo que acontece nessa quarta-feira aqui em Anápolis contra o Vila Nova, o técnico pretende não cometer o erro da estreia e quer melhorar o desempenho do time ainda no primeiro tempo do jogo. No campeonato goiano do ano passado, o time foi classificado em quarto lugar e esse ano espera chegar até a final. Um dos reforços do time é o zagueiro Doni Negri, que chegou no início do ano. O jogador veio do time paulista, 15 de Piracicaba. Agora com a camisa da Anapolina, aposta em uma boa defesa. Está começando agora o campeonato, então tem muitos jogos ainda pela frente. A gente só tem que ver os erros que ficou e deixar para trás esse jogo e ir em busca agora dos primeiros três pontos. O campeonato goiano está no início. Ainda faltam 11 rodadas para o fim da primeira fase e o apoio da torcida é importante. O torcedor nesse ponto é fundamental até para trazer essa confiança, para resgatar essa autoestima dos nossos atletas.